as dificuldades aqui do jornalismo brasileiro, foi essa delação da Ecovias, que envolve o Geraldo Alckmin e tudo. Hoje eu publiquei a verdadeira versão disso aí. Isso aqui é o Zé Carlos Blatt. O Zé Carlos Blatt é um procurador estadual polêmico, polêmico, polêmico. Faz tempo que ele é polêmico. E esse inquérito, que ninguém entendeu direito por que veio à tona, se atribuiu ao antipetismo dele. E não é nada disso. O que acontece é o seguinte. Lá atrás, quando teve as concessões, as concessões em São Paulo foram muito mal feitas. Foi feitas pelo Plínio Asma, no tempo do Covas ainda. Concessões muito mal feitas que permitiram superfaturamento. Se pega esse pedágio para Santos, é um dos mais caros do mundo. Por quê? Porque todas as obras tinham que ser por conta da concessionária. e o pedágio era em função do que ela gastou. Então, o que se superfaturou lá foi para todo lado. O que acontece? Eles descobrem o caminho das pedras aí, que é o... Se você pegar a matéria da Folha, a Folha deu uma barrigada danada com a matéria, porque já tinha uma delação prevista no Ministério Público Federal, e o Ministério Público Federal não aceitou porque viu que era jogada. Qual que é a jogada por trás disso? As concessionárias descobriram um golpe que consistia no seguinte. Chegava no deputado, eu falava, deputado, pede uma obra lá para a sua região. Daí o deputado pedia, vamos fazer aqui uma ponte, vamos fazer aqui um pedágio novo, vamos fazer aqui uma entrada melhor. Então, coalharam o Estado com essas obras. Essas obras, você tinha um controle muito nicho sobre o custo das obras, mas era transformado em extensão da concessão. Prorrogar o prazo. Prorrogar o prazo. Então, você tem concessões de 20 anos, que já tem 18 anos de prorrogação. É esse o golpe. Quando o Alckmin entra em 2010, lá atrás, quando veio a campanha presidencial, essa história que o Alckmin recebeu dinheiro, não recebeu. Eu conversei com pessoas próximas lá, ele ficou louco da vida porque não recebeu dinheiro. Provavelmente, houve algum desvio. Porque essas empreiteiras, como é que elas trabalhavam? Pegavam diretores, davam uma cota para eles e o cara se virava. Isso não tinha controle. Então, não sei o que aconteceu, mas em 2010, quando o Alckmin volta, governador, ele tenta acabar com a jogada dos aditivos. Desses aditivos aí que permitiam prorrogar contratos. E traz aquele Saulo, que é o secretário de transporte deles, que eu já falei sobre ele aqui. O cara é complicado, complicado, complicado. E daí isso aí vai para a justiça. E tem várias ações, algumas a favor das concessionárias e outras contra. Qual que é o receio, o pânico das concessionárias? Todas elas. É o seguinte, havia uma condenação que expusesse a jogada dos aditivos, então matando a galinha dos ovos de ouro deles, e que, de alguma forma, inabilitasse eles para novas concessões. Esse era o pânico deles. Então, o que eles planejaram? Vamos pegar alguém de nós aqui para fazer uma delação premiada. A gente paga aí uma multa X aqui. Mas nos livramos dessas duas coisas, de revelar o que era a nossa jogada e de ser inabilitado para futuras licitações. Então, você teve um primeiro movimento que foi junto ao Ministério Público Federal pela CCR. Pela CCR. O procurador percebeu. Então, o que eles fizeram? A mesma coisa da Odebrecht. Pegaram vários executivos, todos iam delatar, iam ter cinco anos de salário garantido e tudo. O procurador da República falou, não, isso aí é jogada. Isso é delação comprada, eu não vou aceitar. Daí, o que acontece? Sai a CCR de cena e entra a Ecovias e vão até o Zé Carlos Blatt. Então, essa delação era em favor do delatado. Do delatado. Mas você vê o armadorismo da cobertura, que eles sequer levantaram o que era a corrupção. O que era a corrupção? Pagaram deputados para todo lado e nem pagavam. Eles procuravam os deputados e depois pediam para os deputados indicarem obras. E depois entregavam os deputados ou delatavam os deputados. Então, não saiu uma linha. Os jornais não quiseram. Depois, os demais jornais, a Folha, o Estadão, a Veja e tudo, mostraram a barriga da Folha. A Folha fez uma... Não foi nem retificação, foi uma matéria... Aliás, o ombudsman, o bom ombudsman, que já tinha uma boa ombudsman antes, e o atual é bom também. Ele substituiu. Ele mostrou os furos da Folha, mas o ponto central ninguém cobriu. Qual era a corrupção? A corrupção eram os aditivos. Eram os aditivos. E o Blatt não falou dos aditivos. Então, digamos, todo um jogo... É isso aí. Espero que os jornais agora acordem. Acordem para essa questão dos aditivos. Os aditivos e passem a investigar efetivamente. Porque do jeito que se passa essa delação, é para benefício único e exclusivo do delator. Não é para apurar mais corrupção nem nada. É benefício único e exclusivo do delator e das empresas blindadas pela delação. Então, você vê como esse negócio de delação premiada virou um negócio. Virou um negócio. Tá?